Que som é esse mano que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É o virimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É o virimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virimbau metalizado